Bom dia, boa tarde, aqui são cinco e meia, aí no Brasil deve ser onze horas, quem sabe? Oi, Catiane, Laércio, boa tarde, não, aqui é cinco e meia da tarde, aí é onze e meia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Márcio, Vilas Boas, Kiu, bom dia, Débora, Luan, Marcele. Então, o que eu ando pensando com relação à astrologia? Bom dia, Fábio, bom dia, Madalena, Cássio, Laércio, Joyce. Oh, nossa, teu aniversário é 17 de setembro? Dia que muda os nodos lunares e dia de uma lua cheia, uau! Bom dia, gente. Então, é o seguinte, se você é de Ares, ascendente Ares, Libra, ascendente Libra, eu farei um valor diferente. Por quê? Além de vocês terem os nodos lunares em cima de vocês durante 18 meses, os próximos eclipses do ano que vem, todos serão em Ares e Libra. Então, Ares e Libra, não é que está no olho do furacão, mas vai ser muito atingido, tanto sol em Ares como ascendente Ares, tanto sol em Libra como ascendente Libra. Bom dia, Tânia, querida! Então, assim, os Librianos e os arianos e ascendente Libra e ascendente Ares vão passar por muita coisa. Gente, é eclipse, é nodo lunar, não é fácil. Então, vocês vão ter um valor mais, digamos, um valor correto, mas não o valor que eu cobro, tá? Olha, quem é o setor ascendente Ares, tem que fazer, porque o seu Ares, na casa 12, você tem que ver o que você está... Outra coisa, a gente tem que ver onde está o Marte da gente, porque Ares, o nó do lunar vai estar em Ares, tem que ver o teu Marte. Se o teu Marte, se você reprime o teu Marte, você pode explodir a qualquer hora, gente. Então, assim, olha lá, você é Libra, seu marido é Ares, você, Cláudia, tem que prestar muita atenção, porque o teu relacionamento vai mudar muito nesses 18 meses. Pode ser para melhor ou para pior, né? Nossa, quem é Libra, ascendente Ares, Ares é ascendente Libra. Você tem um sol em Libra, tem um sol em Ares, ascendente Libra, ascendente Ares. Olha só, mas assim, não fica falando de Sagitário, por favor, porque o que eu estou falando para vocês é que quem é Libra, Ares, sol Libra, sol Ares, ascendente Libra, ascendente Ares, tem prioridade na minha agenda, sim. E eu vou fazer um valor, o Marte, o Marte em Peixes é um Marte que não é muito forte, né? Marte em Ares é bacana. Olha lá, a arte tem tudo a ver com Libra. Então, assim, gente, vocês escrevam lá no WhatsApp para, a gosto, vocês poderem ter uma previsão do que vocês podem esperar nos próximos 18 meses, que não é coisa pouca, não, hein? Se você não sabe se é ascendente, você entra no astro.com, astro.com, que eles dão lá o ascendente. Esse valor, como eu fiz para o pessoal, touro, escorpião, leão e aquário, foi 45 minutos, 950 reais. Foi uma coisa, assim, impressionante e, assim, eles gostaram muito. Então, será 45 minutos, 950 reais, tá? Mas eu faço a previsão profunda. Não é esperar coisas negativas, é ver o que tem, a mudança vem, o que vocês precisam se preparar para a mudança. O bicho pode pegar, sim, se você é ascendente capricórnio, inclusive, vai pegar na área de casa e profissional. Se você é ascendente capricórnio, você tem Libra na casa 4 e Ares na casa 10. Muita gente que é ascendente capricórnio tá mudando de trabalho, tá brigando com o chefe, entendeu? Porque, vamos dizer, envia, o WhatsApp é 11-975-87-9493. Mas, assim, também ascendente capricórnio está atingido, por quê? Deixa eu tirar esses óculos. Porque Ares e Libra, Ares na casa 4, Libra na casa 10, que é a profissão. Então, se você acender de capricórnio, também entra aí no pacote. Bom, tô de óculos. Aqui tá um forno, gente, mas tá um forno que, assim, minha pressão caiu, tá 38 graus se não tiver mais. Mas tá insuportável, sabe? Não dá pra ficar em lugar nenhum. O ar-condicionado é gelado demais. Aqui é uma fornalha, mas eu tenho que agradecer. Tá tudo bom, você entendeu? É um dia, eu acho que o dia hoje tá meio pesado, sabia, gente? Hoje é 15 de julho, a gente tá na véspera de uma lua cheia, pesada. Mas, olha, hoje não tá fácil, não, pra mim. Então, assim, vocês têm que saber onde vocês têm o Marte, pra saber como que o nó do lunar em Ares vai mexer com você. Principalmente o Marte, o Vênus nem tanto, porque o nó do lunar sul não é, vamos dizer, mas o Marte e Ares a gente tem que trabalhar. Olha, frio em Porto Alegre, meu coração é gaúcho, vocês sabem, né? Meu pai é gaúcho, então eu adoro os gaúchos. Gente, não, eu não tô na Flórida, eu tô na Turquia, em Bodrum. Aqui, eu não conhecia, é um resort aqui gigante, mas muito quente. Então, é o seguinte, Marte em Toro, Marte em Toro é um Marte que também não é fácil pra relacionamento, porque ele tá em detrimento. Porto Alegre tá um frio, é? Ah, eu gosto de frio, sabia? Olha, então é o seguinte, eu escrevo num grupo particular, eu tô falando tudo sobre os nodos lunares em Libra e Ares, e assim, Marte em Câncer tem muita coisa pra falar, porque é um Marte que tá em queda, e aí a gente tem que fortificar o teu Marte. Beleza, Marte em Leão, hein, Raíssa? Que beleza. Marte em Câncer tem que ser fortificado, gente. Marte em Virgem, agora a Marte tá em Virgem. Você tá sentindo mais ativa, porque quem tem Marte em Virgem, são pessoas que são excelentes de executar, tá sempre se preparando. Marte em Virgem é muito bom, a única coisa é que tem que tomar cuidado com acidente de carro, quem tem Marte em Virgem. Eu tenho Marte em Virgem, eu não dirijo. Quem tem Marte em Virgem aí? E o que que eu falei rápido demais, gente? Então, assim, Marte tá em Virgem até dia 27 de agosto, você tem que entender que Marte está hospedado no trono de Mercúrio, porque Virgem é regido por Mercúrio, então é bom vocês verem onde vocês têm o Mercúrio também. E como o Mercúrio tá ligado a automóvel, Marte em Virgem tem que tomar cuidado com o acidente de carro. Eu tive um acidente horroroso com 19 anos, eu nunca mais dirigi. E foi uma coisa horrível. Um dia eu conto pra vocês. O que eu ia falar mais? Então, assim, quem tem Marte em Virgem, e é interessante que eu comecei a pesquisar, quem tem Marte em Virgem? A princesa Daiane e a Jaqueline Onassis. As duas tiveram uma tragédia no carro. A Daiane morreu no carro e a Jaqueline Onassis, o marido, foi assassinado no carro. Não é impressionante? Marte em Leão é muito bom. Ei, Leolina, Mercúrio e Marte em Leão. Uau, você deve usar a criatividade, a intuição, né? Bom, então, vocês entenderam que Marte tá em Virgem, e quem é Sagitário, quem é Peixes, Gêmeos também vai sentir esse Marte em Virgem. Por exemplo, o meu ex-marido é Gêmeos. Eu já tinha falado pra ele de saúde, ele não liga. Foi parar na emergência ontem, desidratação. Vocês acreditam? Ah, se desidratou. Coitado. Então, olha lá, você tem Marte em Virgem e já sonhou com o incidente de carro. Mas toma cuidado com o carro, quem tem Marte em Virgem, entendeu? Nossa, que máximo, escorpião, acidente escorpião. Eu vou deixar a live salva. Então, assim, se você Gêmeos, Virgem, Peixes e Sagitário, até 27 de agosto tem que pegar leve, porque Marte tá em Virgem. Agora, ok, tô serena, que bom. O importante é você saber que até 27 de agosto Marte tá em Virgem, e tem que lembrar, cuidado com o incidente de carro, não entrar em discussão que não vale a pena, bom dia, bom dia aí, Mainara, bom dia, Maria Leandro, bom dia, bom dia. Então, assim, Libra, é bom você fazer. Todo mundo quer Ares e Libra. E aí eu vou até abrir uma exceção, Capricórnio, acidente Capricórnio, porque vocês vão precisar, você entendeu? Eu vou fazer espaço na agenda. Vocês sabem que eu não atendo só o Brasil, né, gente? Vocês sabem. Atendo, até no Bequistão eu tenho cliente, é sério. Dubai, onde vocês puderem imaginar, não importa. Sagitário, acidente Sagitário. Beijo aí pra você. Marte em Câncer tem que fortificar o Marte em Câncer, porque ele tá em queda. Bom dia, Marte em Ares é maravilhoso. Quem tem Marte em Ares e Marte em Escorpião é maravilhoso, porque está domiciliado. Agora, como fortificar o Marte em Câncer? Marca um horário comigo que eu te digo. Foi sorteado em 2021, que máximo, que máximo. Então, gente, vamos fazer o seguinte. 45 minutos, porque eu vou vasculhar a vida de você, o mapa. Não é assim, dar uma olhadinha, uma pincelada, não. Aliás, os astrólogos americanos agora estão atendendo gente por 10 minutos. Fala sério, o que eu posso falar pra você em 10 minutos? Eu vou gastar pelo menos uma hora e meia estudando o seu mapa antes de falar com você. Eles estão cobrando agora por minuto. Fala sério. É que nem advogado americano. Ele liga o taxímetro. Uma vez um advogado americano mandou um e-mail pro meu ex-marido, 6 mil dólares. Era um e-mail. 6 mil dólares. Fala sério. Mas também cobrar por minuto não dá. Eu não sou táxi. Eu não tenho taxímetro, tá? Então, o que eu posso fazer é 45 minutos. Às vezes eu faço 30 minutos, mas eu prefiro fazer 45 minutos, porque tem mais profundidade. Entendeu? O que eu ia falar mais? Pra fortificar Marte em Câncer, marca a consulta. É porque tem que ver também onde está a Lua. Porque Marte em Câncer tá no tempo da Lua. Marte em Câncer tem muito problema com briga de família. É, eu não sei se eu sou mestre, mas eu tento ajudar ao máximo. Mas quem tem Marte em Câncer pode perceber. A família não se dá, o irmão não fala com o primo, o tio. Percebe quem tem Marte em Câncer. Então, vamos lá, numerologia das estrelas. A gente vai priorizar Ares e Libra, Ascendente Ares, Ascendente Libra e Capricórnio também. Você tá aí na dança que vem. Olha, Plutão sai de Capricórnio de vez em 2024. Tá bom, Márcio. Vamos aguardar. Olha, Marte em Gêmeos tem que cuidar com o carro, porque Marte tá em Virgem, tá quadrando. E não vai brigar com os teus irmãos, se você tem irmãos. Marte em Libra é um Marte fraco, tá em detrimento. Tem que ver o que faz pra melhorar esse Marte. Marte em Aquário, tá lá, tá quieto. Cânceriano se separando e triste, pois é. Então, tem que ver o teu Ascendente, tem que ver o que tá regendo. Mas a gente tá vivendo uma fase muito difícil de separações, uma fase de desencontros. Mas eu acho que, assim, tudo é pra melhor. Não fiquem tão tristes, porque tudo que a gente passa é pra melhor. Eu acho que a gente tem um propósito na nossa vida. Ninguém veio aqui pra não sofrer. A gente veio pra sofrer. Não tem. Olha, eu tô nesse hotel. Aí tem uma moça com um nenê, um ano. Eu percebi, não sei, tem negócio de cadeira aqui embaixo. Eu acho que fui falar com ela. Ela está sozinha com uma criança de um ano. Ela é turca. O marido tá na Índia fazendo, sei lá, que viagem. E ela está aí. Não conhece ninguém com uma criança de um ano. Não tem funcionário. Coitada. Ela falou lá o signo dela. Eu já fui falando. Ela ficou impressionada. Mas, assim, é muito duro. Ela é leão, o marido é libra e a criança é gêmeos. Você viu que libra já começou, né? O marido tá lá 20 dias, não quer saber. E ela nesse hotel aqui, porque ele conseguiu um desconto melhor, porque ele faz casamentos. E ela tá largada aqui, coitada. Então, ascendente, entra no astro.com. Marte em Virgem, atenção aí, né? Ascidente de carro e também não discuti, mas a Marte em Virgem trabalha. A gente como trabalha, viu? E a gente se prepara pra todo tipo de situação. Marte em Virgem é o Marte mais preparado. Ele faz a lição de casa. Não é ruim, eu tenho também. A gente faz a lição de casa e a gente faz até com excelência. Quem tem Marte em Virgem, faz muito bem. Touro. Aproveita que Júpiter tá em Touro. Aproveita as oportunidades pra você. Vai até junto no que vem. Compra, venda, o melhor emprego. Eu não sei o que você tem, mas Júpiter vai engordar. Júpiter em Touro engorda e, geralmente, alguém na família é engravida. Mas, assim, Touro tá tendo um ano bom. Não dá pra retomar. Nossa, só em Libra, acidente e ares, pode marcar 45 minutos. Vai melhorar pro escorpião. Graças a Deus vai melhorar pro escorpião, porque a cauda do dragão vai sair de escorpião. Agora, quem vai se ferrar é Libra. Não é quem vai se ferrar, quem vai ter dificuldades é Libra. Os leoninos estão aí com Vênus retrógrado em Leão. Eu acho que eles têm que rever muito a parte afetiva e financeira. Quem é Leão. Tá bom? Olha lá. Outro aqui tem Marte em Libra. É o Marte em detrimento. Acidente em Peixes. Você vai amadurecer muito e vai colocar limites nas pessoas. Peixes tá vivendo uma fase de colocar limites. Ô, Marte em Virgem. Muito bem, Ana. Ana Patrícia. Olha, Virgem. Não é assim. A gente não tá nos eclipses. A gente tá com Júpiter em touro fazendo trigo no nosso Sol. Mas Saturno tá em Peixes. Oposição à Virgem. Só que assim, se você tem o Sol e a Lua até o grau 7, você vai pegar. Se não, você vai pegar o ano que vem. Marte Capricórnio é maravilhoso. É a ambição da ambição. Você é superambiciosa. Não, Marte e Mercúrio nenhum perjudicam o outro. Eles trabalham em conjunto. Entendeu? E você é superinteligente. É só olhar, gente. Marte Capricórnio é ambicioso. Ô, Luciana. Saturno na 10. Tem que ver grau. É que eu olho o grau. Eu olho o decanato. Eu vejo, sabe? Eu sou tão inuciosa. Vocês não fazem ideia. Mas assim, o importante, é que vocês podem e devem agendar 45 minutos por R$ 950. Júpiter em Virgem. Olha, Júpiter em Virgem não vai ter um ano ruim, porque Júpiter vai fazer tempo no seu Júpiter esse ano. AscendenteAço.com Marte Sagittário adora viajar. Nossa Senhora. Saturno em Ares na brincadeira no meio-céu, hein? Uau. Ascendente Gêmeos vai melhorar. Graças a Deus. Graças a Deus. Marte em Câncer tem que fortificar. Já falei pra vocês. Virou ascendente nosso. Amém. Já tem aí uma assistente. Gente, vocês estão gostando da viagem? Vocês querem que eu pare de postar? Vocês que sabem. A Marte em Touro é difícil, viu, Adriana? Mas você também é Ares, né? Júpiter em Touro não importa que é Retro... Júpiter tá em Touro agora, aproveita. Aproveita as benesses de Touro. Touro não pode reclamar, hein? Por favor. Marte em Sagitário não tá impactado. Porque a cauda do dragão tá saindo de escorpião. Vai sair, vai dar uma aliviada. Vai aliviar todos os equipes que foram em escorpião, gente. Tá bom? Tá gostando da viagem mesmo? Que eu escrevo lá, sei lá, que eu falo umas bobagem? Então tá. Vocês estão curtindo, então tá bom. Eu achando que era um bolo de chocolate, aquele bolo lá, imagina. Ai, gente, tem que ter um pouco de humor também, né? Em peixes, Saturno tá lá. Se você tem pai, atenção. Também você vai começar a colocar limites nas pessoas. Peixes tá numa fase agora de... Saturno, né? Que bom que vocês estão gostando da viagem. Então, vamos lá. Fiquem bem. Eu vou deixar gravada essa live. E não esqueça. Você vai lançar uma grande exposição. É bom lançar numa sexta-feira ou numa quinta. Se você quer lançar uma boa exposição. Olha, escorpião, eu sei que tá sofrendo. Porque foi... Olha, Saturno em Aquaro. Urano em Touro. Coitado de escorpião. Passou muito. Agora, eu acho Marte Ares maravilhoso. Marte escorpião maravilhoso. Olha. Beijos. E agora... Gente, parece que ligaram o forno aqui fora. Vocês querem dar uma olhada? Mas parece que ligaram o forno aqui. Não dá pra ficar aqui. Eu vou deixar ligado. Aí vocês veem. E... Eu vou ver essa lua cheia dia 17. E conforme for, eu falo. Tá bom? E escorpião vai melhorar. Certeza. Tá bom? Um beijo. Vou deixar gravada, marcada. Não sei direito, mas vou deixar. Beijo. Beijo. Beijo.